Olá moçada, bom dia! Tô saindo aqui agora de San Rafael Uma cidadezinha 20km depois de Talca Aqui no Chile Hoje nós chegamos em Santiago, gente Faltam 240km mais ou menos isso A gente dormiu nesse posto aqui Que é um posto da Shell Eu vou virar a câmera e vou mostrar Dona Vilma já tá no volante, o carrinho já tá ligado Gente, o Chile, ele tem muitos pedágios Pra falar a verdade, eu perdi as contas De quantos pedágios a gente passou e pagou A gente fez a carreteira pan-americana Que é a ruta 5 Essa ruta 5, ela corta o país Eu saindo do sul e indo em direção ao norte Do meu lado direito fica as cidades ao lado dos Andes Que é a parte serrana E do lado esquerdo fica a parte do mar Que é o Pacífico Para cada cidade que você vai entrar Você tem um pedágio Eu filmei pra vocês e mostrei aí E escrevi pra vocês terem um pouquinho de noção De como que é a situação aqui no Chile São muitos pedágios Os pedágios são bem caros Mas a pista é um tapete Muito bem sinalizada O asfalto perfeito Além dos pedágios que você paga pra entrar nas cidades Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo Tanto do lado dos Andes Quanto do lado do Pacífico Você também paga pedágio na carreteira 5 Que é a pan-americana A ruta é 5 Pagamos vários pedágios até chegar a Santiago Eles são cobrados automaticamente Ou direto na cabine No guichê A ruta é 5 A ruta é 5 A ruta é 5 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oi moçada, então dia seguinte estamos agora eu e mamá, apenas nós duas aqui no centro de Santiago. Aí eu tô olhando a montanha lá, toda branquinha já nevada, tá vendo? A gente vai dar uma volta por aqui e o que eu puder filmar pra vocês eu vou filmar, tá? Então é isso, começando mais um vídeo aqui no Jornada da Vida. Eu, Keila Borges, a minha mãe, a Piu Piu ficou aí em casa tomando conta do motorhome. Vivemos no motorhome e agora estamos no Chile. Já fizemos todo o sul da Argentina e agora estamos no Chile, gente. Eu vou guardar minha câmera que eu tô meio com medo aqui porque tem muita gente, morador de rua aqui, nada contra, né? Mas a gente sabe que a ocasião faz a situação. Gente, Mercado Central de Santiago, a gente vai dar uma entrada agora, mostrar pra vocês. Polícia ali. Vamos, mãe. Várias lojas aqui, aqui na frente de queijos, nossa, a delícia da Vilma. Bom dia. O que faz que o Brasil não visita? Rio de Janeiro. Opa, rapaz, assim, ó. De braços abertos. De braços abertos, que a gente vai deitou, tá ali, ó. Aí já vou pro Recife. Ah, tá. Qualquer coisa aqui, ó. Vocês conhecem, vem pra cá, eu filmo aqui. Não, não, rapaz. Tem um bonito que já ouviu. Ah, tem centônia. Esse aqui é o centônia, tá? Esse vem da Patagônia e do Chileno. O que é? Aqui embaixo temos aqui a Mariscafrio, que são 36 espécies marinas. Também temos lagosta, também temos aqui palha marina, Mariscafrio, temos ceviche. Temos aqui também o salmão, raineta, cúmbio, que parece bacalhau. O salmão daqui, ele não é de cativeiro, tá? É o salmão vindo do Pacífico. Todos os produtos aqui. Também temos carne, temos frango, pratos à la carte de 30 a 45 reais. Ele vai ser vindo com duas varnições de acompanhamento, já incluso. Arroz de salada, arroz de purê, arroz de batata frita, arroz de salada de malnésia, arroz de salada sortida. Temos aqui promoções também pra brasileiros. Nossa, que bom. Nosso restaurante é assim, bandeiras de Pernambuco, tá? Tá bom. Vamos decepcionar bem aí os brasileiros aqui na frente também, ó. Muito obrigada. Bem bacana aí pra vocês aí. Venho do dia. Sim. Temos tudo. E todos os nossos pratos, gente, com pão, pedre, vem uma sopinha de pão, pisco sal e barrativos. Se tiver criança, tem suco, tá? Tá bom. E aí todos vejam assim. Qualquer coisa, Anderson Silva, tá? De Recife, Pernambuco. Tá bom, Anderson. Daqui a pouco a gente volta pra almoçar aí com você. Tchau. Pisco sal e de cortesia pra vocês, tá? Tá bom, graças. Obrigado também. Escutaram, né? Como que é aqui o Mercadão. Recepção já por Pernambuco, Brasil. Então a gente vai dar só uma passada aqui, mesmo que aqui, pelo que eu tô vendo, é mais restaurante aqui dentro, né, mãe? Bastante. Esse é o Mercado Central. A gente vai depois também passar no mercado pra comprar a comida, tipo frutas. Oi, gente. Acabamos de chegar aqui na Praça das Armas, em Santiago. Vou virar pra vocês e mostrar. Santiago. Por vez, chamada Santiago do Chile. É a capital, a maior cidade do Chile, localizada na região metropolitana de Santiago. No Vale Central chileno, ao lado da Cordilheira dos Andes. Santiago é o maior e o mais importante centro urbano, financeiro, cultural e administrativo do país. Santiago foi fundada pelo conquistador espanhol Pedro Valdívia, no dia 12 de fevereiro de 1541. Tchau. Atlântico. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto